Fala rapaziada do vlog, Tony Gader gravando esse vídeo pra vocês, pra dar notícia boa pra vocês aí, pra você que é entregador aí do iFood, que tá sofrendo nas entregas do iFood, tá sofrendo nas entregas da Rappi, tá sofrendo nas entregas da Uber Eats. Então, novidades pra você, já vou adiantando pra vocês aí, aplicativo novo que tá bombando, novo não, muitas pessoas já conhecem aí, mas que tá bombando aí e abriu modalidade para você que entrega de moto, beleza? Então já vai se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos, dando aquele joinha show de bola e compartilhando também em grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram, beleza? Então vamos para o vídeo. Rapaziada, quem já ouviu aí falar da Cornershop? Cornershop é uma empresa de aplicativo de entregas de supermercados. Esse Cornershop, ele é focado em entregas de supermercado. O bom desse Cornershop, rapaziada, é que agora ele abriu a opção pra você cadastrar sua moto. Olha que maravilha, cara. Anteriormente era só carro, agora você pode cadastrar sua moto e você ganhar um bom dinheiro. Por que um bom dinheiro? A Rappi, normalmente, ela só paga o valor do frete. Já a Cornershop, ela paga dois valores pra vocês. É isso aí que você ouviu. Dois valores pra você. Ou seja, ela te paga as duas taxas. Tanto a do Shop, como a da entrega. Por exemplo, se a entrega sua for R$10, eles vão te pagar aproximadamente entre R$18 e R$20. Ou até R$17 nessa faixa aí. Por quê? Porque eles estão te pagando pra você fazer a compra e pra você entregar. Já não é funcionar assim com a Rappi. A Rappi, por exemplo, se te cobra, se no caso caiu uma corrida pra você de R$10, vai ser aqueles R$10. Por quê? Porque aqui, às vezes, já tem a Shopee, né? No caso, pra fazer as compras pra você. Já a Cornershop, não. Ela te paga duas vezes pra você entregar o pedido. Beleza, rapaziada? Agora, eu falo pra vocês. Já baixe o aplicativo, ó. E comece a se livrar desses aplicativos aí que realmente estão esculachando os entregadores aí. E estão maltratando aí os entregadores. Por exemplo, nosso amigo hoje, o nome dele é Valdeir. Pegou uma entrega da Rappi com 48 águas de 1,5 litro. Caramba, meu irmão. Aí eu te falo. É esculacho ou não é? Então, rapaziada, já vai aproveitando, já vai baixando o aplicativo da Cornershop. Dá uma olhadinha se realmente está disponível na sua cidade, no seu estado. E aproveite aí essa oportunidade aí pra se livrar dos aplicativos aí que estão maltratando vocês aí. Beleza, rapaziada? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, dê aquele joinha show de bola se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!